O dia enfim chegou O cordeiro foi cortado Ele vem pra nos visitar Na porta o sangue está No crepúsculo da tarde Ele vem pra nos libertar Todo escravo será livre Nem um choro se ouvirá Toda a fome saciada Nossa voz Ele ouviu Não há Deus como nosso Deus Nossa força e canção Grandes coisas Ele fez Seu reino é pra sempre Não há Deus como nosso Deus Nossa força e canção Grandes coisas Ele fez Seu reino é pra sempre Na cruz o sangue está É sexta-feira à tarde Ele veio pra nos salvar Esmagado o filho foi Cristo está crucificado Moveu em nosso inimigo Sua vida derramou Nenhuma condenação Na montanha da caveira Ao nosso lado Deus está Não há Deus como nosso Deus Não há Deus como nosso Deus Nossa força e canção Grandes coisas Ele fez Seu reino é pra sempre Não há Deus como nosso Deus Nossa força e canção Grandes coisas Ele fez Seu reino é pra sempre Pra nos dar Sua doce graça Nos trouxe a redenção Então há mais razão Pra soltar Não há Deus como nosso Deus Não há Deus como nosso Deus Nossa força e canção Grandes coisas Ele fez Seu reino é pra sempre Não há Deus como nosso Deus Nossa força e canção Grandes coisas Ele fez Seu reino é pra sempre Grandes coisas Ele fez